Coração Valente Coração Valente Coração Contente Jesus Parou de respirar Pra fazer você Ressuscitar Tudo bem Ficar de você A sua estrutura é a fé Coração Valente Você não Pode parar Coração Valente 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 Você nunca pode parar de salvar o mundo Você nunca pode parar de agradecer a Deus Oh, oh, coração Coração, atende as versões Parou de respirar Pra fazer você Que tá tudo bem Que carne você é A sua estrutura é a fé Quando eu não falei Você não pode parar Pra fazer o bem Que tá tudo bem Que carne você é A sua estrutura é a fé Coração, atende as versões Parou de respirar Que carne você é A sua estrutura é a fé Coração, atende as versões A sua estrutura é a fé A sua estrutura é a fé Que carne você é